Confiança, credibilidade, você tem aqui na Imobiliária Borba. O que você não sabia é que agora nós administramos o seu imóvel para locação. Se você tem um imóvel para alugar, procure hoje mesmo a Imobiliária Borba. Pra você que tem imóvel no Bemervalte, Escolinha, Petrópolis, Itinga, Itaúm, João Costa, Parque Guarani, Santa Catarina, Floresta, toda Joinville, traga seu imóvel para a Imobiliária Borba. E aqui você também conta com o melhor atendimento. Ligue agora mesmo para a Imobiliária Borba e alugue seu imóvel com a gente no 3043-1414 ou no WhatsApp 98497-8161. Imobiliária Borba, Avenida Paulo Schereder, 1622, no Bemervalte. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.